Ela não nega, nem deixa de negar É um mistério quando se vai dar Um momento que nem ensaio, nem deixo de ansiar Sei que é mais do que a minha vontade Quando lhe forja a boca pra verdade Num ciclo infinito, enfim Sei que ela olha pra mim Sei que ela olha pra mim Já não caido na ilusão de estar perto Perdo, cheio, zero, é o mais certo Num ciclo infinito, enfim Sei que ela olha pra mim Sei que ela olha pra mim Um ciclo infinito, enfim Em vez de só dizer que sim Sei que ela olha pra mim 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 Ah no... Filtering